Eu gosto muito de caipira também, tu falou Maria Mendonça, eu gosto muito do Tchão Carreiro Pardinho, uma parada que eu amo muito. Não sai diretamente no meu som, mas me comove e me inspira também, sabe? Não sei se é improvável, porque também tem tudo a ver, mas é uma parada que não sei se todo mundo escuta. De metro a metro eu me intrometo, de porto a porto eu me transporto, de ano a ano eu me abandono. Saí à procura do meu sono, de via em vias eu me desvio, com pedra e aço eu me refaço. De afago em afago, me afogo e deixo apagar. Meu fogo Me deixo apagar Meu fogo De metro a metro eu me intrometo. De porto a porto eu me transporto, de ano a ano eu me abandono. Saí à procura do meu sono, de via em vias eu me desvio, com pedra e aço eu me refaço. De afago em afago Me afogo E deixo apagar Meu fogo E deixo apagar Meu fogo E deixo apagar Meu fogo De deixo apagar Pagar meu fogo Sempre é importante Dos jeitos mais efetivos mesmo, inclusive Inclusive por causa da conjuntura Mas se você não estiver junto com ninguém Vai ser uma batalha muito árdua Para você fazer sozinho Eu acho que quanto mais gente melhor Mais fácil, mais você delega Mais coisas você consegue fazer junto A construção fica um pouco mais fácil Vamos lá Vamos lá